Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Pra você se inscrever no canal e pra você ativar o sininho E pra você também deixar sugestões do que eu posso gravar no Who's Your Family, tá ligado? Porque a opinião de vocês é muito importante pra mim, beleza, galera? Então, mano, deixa aí no campo dos comentários alguma sugestão E, sei lá, se você gostar da sugestão de alguém, você clica no gostei no comentário dela, tá ligado, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo e é nóis! Nossa, eu acho que eu desenvolvi meus poderes hoje Meu pai vai ficar muito orgulhoso de mim, porque já que foi ele que salvou todo mundo, né? Ô, papai! Pai, mãe, mãe! Oi! Oi, filho! Eu desenvolvi meus poderes, agora eu sou mais rápido que o Kid Flash! E como você sabe disso? Eu fui na padaria do outro lado da rua e peguei pão em menos de 15 minutos, papai! Filho, você sabe que a padaria é do outro lado da rua, né? Mas, pai, foi 15 minutos só, papai! Olha o tanto de pão que eu peguei! Por que você pegou tanto pão, menino? Seguinte, ó, vem dessa parede e corre até outra! Tá bom, fica vendo, ó! Nossa, pai! Filho, isso é ser rápido! Ah, não, pai! Faz de novo! Ó, isso daqui é ser rápido! Isso que você tá fazendo é ser normal! Ah, a mamãe também... Ah, a mamãe não é tão rápida como você, né, pai? Eu sou mais rápida que ele! Não, não, não! Foi o papai que salvou todo mundo, não foi, papai? Sim, eu que salvei a sua tia... A sua... Titia, então eu sou o mais rápido de todos! Nossa, pai, mas como que você conseguiu salvar a titia do Savitar? Ele não é um cara tão forte! Ah, ele era muito rápido, muito rápido! Lembra do seu tio Barry? Então, ele não teve velocidade suficiente pra salvar ela, mas eu treinei muito, muito, muito e consegui ficar um pouquinho mais rápido que o Savitar! Nossa, pai, então você é o deus da velocidade? Não, eu apenas prendi o Savitar que... É, depois um dia eu te conto, mas... Não, 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 conta agora! Onde que o Savitar tá? Ele tá preso na força de aceleração! Que que é isso, pai? É um lugar onde um velocista tem que tá, entende? Ah, então quer dizer que eu tenho que ir lá dar um rolê, então? Ah, não, você já possui a força de aceleração, mas você não desenvolveu ela ainda! Ah, mas um dia eu posso ir lá, né? Ah, melhor, eu acho melhor não! Por que não, pai? Nossa, nem na força de aceleração eu posso ir! Filho, você é novinho e no futuro não dá pra saber o que vai acontecer no futuro, ele é muito... Valeável! É, quando eu ganhar minha velocidade eu vou estragar tudo no futuro, pai! Não, no futuro, filho, você vai tá aqui, ó! Ah, que que é isso, pai? Você nunca me mostrou isso! Deixa eu entrar lá! Nossa, que legal! Que legal, pai! Quem é essa armadura? Tá, essa daí é do Barry, sai daí! E cadê o tio Barry? Eu vou ter que usar a arminha, né? Não, 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 arminha não, pai! Arminha não! Mas cadê o tio Barry, pai? Ele morreu mesmo? Ah, acho melhor a gente não falar sobre isso! Sai daqui! Sai daqui! Não, eu quero viajar em armaduras, pai! Eu quero ter a armadura mais legal! Tá bom, tá bom! Ó, seguinte, olha! Ah! Essa daqui, vamos ver se você conhece bem o tudo que eu te conto! Essa daqui é de quem? Essa daí é do Superman! Não, essa daqui é do Zoom! Eu vou fazer café, tchau! Ai, nossa! O Jay, você não lembra que eu te falei que a sua tia teve uma relação com o Jay e... Mas ele era um vilãozão? Mas você não tinha poder ainda, né, pai? Bom, na época, na época, eu nem conhecia meu pai! Nossa! Na verdade, eu conhecia, eu conhecia, mas eu não era tão próximo a ele, sabe? Nossa, pai! E esse daqui, quem que é, pai? Esse daqui você tem que saber! Ah, ele é o Flash Reverso, esse, pai! Exatamente! Quem que era o Flash Reverso? Ah, e aquele tiozinho de óculos, que é o pai da mamãe, pai, igualzinho! Isso mesmo! Então o vovô era o Flash Reverso? Meu Deus! Mas era outro! Nossa, vai ser muito... Meu Deus, o vovô era o... Cadê, mamãe? Eu tenho que contar isso pra ela! Não, era um sósia! Era um sósia! Oh, mamãe! O seu vovô é o Flash Reverso, mãe! Explica pra ele, explica pra ele que o seu pai não é o Flash Reverso! É, meu pai não é o Flash Reverso! Mas por que que ele tinha cara igual de vovô? Vou te explicar! Aquele lá era o Harrison Wells dessa terra e o seu vovô é da Terra 2, entende? Ah! Eu sou da Terra 2! Então a mamãe é tipo um alienígena? Não, ela só é de outra terra! Nossa, pai! Isso tudo me complica, tudo me buga, pai! Mas, filho, um dia você vai usar essa armadura aqui! Não, eu quero uma armadura mais bonita, pai! Filho, ela é bonita! Ah, mais ou menos! Ela é linda! Ah, e essa daqui? Essa daqui é mó feia também, né, pai? Essa daí não é muito legal, não! Também não gosto, não! Ô, pai, por que que tem tanto anel? É tudo que o Cisco fez pra vocês ao longo do tempo? Sim, porque, sabe? A gente estraga muita roupa, mesmo ela sendo resistente, entende? Nossa, deixa eu ver essa, então... Ah, pai! Eu não tenho velocidade, pai! Eu tô com a armadura da mamãe! Filho, isso é só uma roupa! Ah, tá bom! Eu não posso nem brincar nisso, meu Deus do céu! Tapa esses caras aqui de boné aqui! De quem que era? Ah, esse daqui era o Flash da Terra 2 que o Jay prendia! Ah, meu Deus! Isso daqui tá muito complicado pra mim, meu Deus do céu! Eu acho que eu vou brincar sozinho um pouquinho, tá, papai? Tá, brinca lá, mas cuidado, hein! Ah, tá bom! Eu já volto! Nossa, é muito complicado esse negócio de Terra 2, Terra 3, sei lá! Nossa, é muita coisa pra minha cabeça! Eu não entendo nada! Olha lá, minha mãe! Ah! Nossa, eu fui tentar brincar com a roupa da mamãe! Até sujei meu tênis! Meu tênis tá mó sujo, meu Deus do céu! Ah, e agora? O que que eu faço? Meu pai e minha mãe ficam brincando nessa experiência aí! E eu faço o quê? Ah, meu Deus do céu! Ah! Ué! Olá! Oi! Tudo bem! Nossa, quem tem você? É meu! Que roupa legal! Nossa, é mais legal que a do meu pai! Por que você tá sozinho aqui? Ah, porque eu tô triste! Ah, por que triste? Ah, porque todo mundo tem velocidade! Eu sou filho do Flash e não tenho velocidade! Ah! Hum... Vou te ajudar! Que que é isso? É suco de uva? É, toma! É, toma, pra tu ver! Mas, o que que é isso? Toma! Só toma! Ah, tá bom! Hum... Nossa! Nossa, eu tenho poder agora! Meu Deus, o tiozinho de... Meu Deus, o tiozinho de Machina me deu poder! Meu, como que você faz isso? É... Quem disse que você é filho mesmo? Não, não, não! Vamos conversar antes! Como que você me deu essa velocidade? Quem que é você? Eu sou o Sabitar! Nossa, meu pai! Ele falou muito de você! Sei que é o Deus da velocidade! Sou eu mesmo! Mas você não tava preso lá na força da... Como que é o nome? Força da abominação... Força... Da aceleração! Você tava preso lá? Sim! Mas eu escapei! Mas como? Quem que... Ai, meu Deus do céu! Tá, tudo bem então! Ô, tio Savitar! Hum... É... Eu já ouvi falar de você aqui! É... É... E eu... Acho que eu sei quem que você é! Hum... Quem que eu sou, então? Ah, eu dei uma estudada em você! Eu acho que você é o tio Barry do futuro! Tentando desfazer suas merdas! Hum... De onde você tirou isso? Ah, eu tenho certeza! Eu vi um vídeo que o papai... Que o papai não... Que o tio Barry... Ele tomou uma ferida no braço! E depois a mamãe deu uma ferida no braço! No Savitar! E foi ao mesmo lugar! Hum... Não sei de nada! Ah, é você sim! Tá! Tá, você quer conhecer meu pai? Quero! Quem que é seu pai? Ah, eu acho que eu posso... Te apresentar pra ele! Os dois são flash! Os dois tem velocidade! Vocês vão ser amiguinhos, não vão? Claro que vamos! Ah, tá! Fica aí, tio! Tio, fica aí! Que eu vou mostrar pra ele a velocidade antes, tá bom? Tá bom, vai lá! Nossa, deixa eu mostrar pro meu papai! Ô, pai! Pai, 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 pai! Olha aqui, pai! Que é, filho! Mas o que é isso, filho? Como assim? Pai, eu ganhei velocidade, papai! Como que você ganhou? Não dava pra você desenvolver tão rápido assim! Nossa, pai! Já tenho dois anos pra desenvolver! Filho, o que que você fez? Fala agora! Eu não vi nada, pai! Ai, tá bom! Vou ter que falhar! Fala logo, senão eu vou usar arminha! Eu tô usando arminha! Não, 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 não! Não, peraí, peraí, pai! Peraí, peraí! Ah, o tio ele me deu! Que tio? Ah, o nome dele era Xavitar! Eu troquei mó ideia com ele! Que? Não tem como assim, Xavitar! Cadê ele? Não tem como ser! Ele tá aqui, ó! Olha o tiozinho aqui! Ô, tio Xavitar! Vem falar com o meu pai! Oi! O que, Xavitar? Oi! O que que você tá fazendo aqui? Era pra você tá preso na força de aceleração! Nossa, pai! Meu Deus! Não brinha com o tio Xavitar, não, pai! Eu vou te perder de novo! Deixe a minha família em paz! Meu Deus! O tio Xavitar me deu velocidade! Vai com essa arma, Xavitar! Eita! Nossa! Ele se matou, mano! O tio Xavitar me explodiu! Por que, tio Xavitar? Nossa! O Xavitar me morreu, mano! Mas ele se matou junto, mano! Só você ficou vivo, gente! Ele tava louco, mano! Ah, mano! Ele tava muito... Ele tava muito louco e queria matar o Flash, mano! Ele te prendeu na força de aceleração também! Não, pior que eu nem morri, mano! Ele só matou meu filho! Coitado do meu filho! Isso aí, esposo! Ah, mano! Mas, bom, galerinha! O Roosevelt Family de hoje foi do Kid Flash com a Jessie Quick, né? Já que tá nessa fase aí do Flash que o... O Kid Flash vai ter que derrotar o Xavitar! Eu fui isso com esse tema, então eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, sabe! Deixa o like favorito! Passa o canal do Sport Spants! E é nóis! Um beijo pra vocês! Um abraço! Um abraço! Obrigado.